Me dá a foto do Matheus Gustavo Silva. Esse é o jovem. Ele tinha 25 anos e teve a vida interrompida há um ano atrás, quando foi perseguido e baleado por um policial militar que estava de folga em Franca. Até hoje a motivação do crime é um mistério. Por que esse jovem foi morto? E a família sofre há um ano esperando por respostas e pela justiça. A polícia civil já concluiu o inquérito, pediu a prisão do autor, mas ele continua solto e trabalhando. Veja agora na reportagem de Guilherme Gonçalves. Um ano depois, a dor da família ainda é enorme. Difícil. Parece que foi ontem. Nada foi resolvido. A gente fica esperando pela justiça, mas até agora nada. A gente fica de mãos atadas, né? Porque espera uma resposta para saber de fato realmente o que aconteceu na madrugada, mas até agora a gente não tem nenhuma resposta. Um jovem sempre alegre. Era assim que o cabeleireiro Matheus Gustavo Silva, de 25 anos, sempre aparecia nas fotos. Ele era um menino, sabe, sem comentários. Ele trabalhava, saía, curtia mesmo, mas não tem nem o que falar dele. O cabeleireiro foi morto de maneira cruel. Tudo registrado por câmeras de segurança. Era madrugada de 25 de julho de 2020. O carro para no meio de um cruzamento na Avenida Brasil, região leste de Franca. Matheus e o outro homem descem do veículo. Os dois parecem discutir. O motorista entra no carro e sai com uma das portas abertas. Matheus vai embora a pé. Nesse momento, segundo o boletim de ocorrência, ele teria ligado no 190 e disse que era seguido por um homem armado. O mesmo carro retorna e anda em círculos, até o motorista parar e perseguir Matheus. Por esse ângulo, os dois aparecem correndo no meio da rua. Matheus tenta fugir e o assassino atira duas vezes. A vítima cai na calçada. O criminoso foge, mas minutos depois volta a pé. Com uma das mãos na cintura, atravessa a avenida e se aproxima de Matheus. Matheus, desconfiado, vai embora após a chegada de moradores e da polícia. Eu não vi o vídeo, até hoje eu não vi, não vou ver. Mas que todo mundo comenta, sim, que foi, ele devou dois tiros, né? Ele desceu do carro e tomou dois tiros nas costas. E o que a gente fica revoltado é porque, pelas imagens que a gente viu, o policial poderia muito bem ter deixado o menino embora. Mas ele entra no carro, dá a volta no quarteirão, volta e executa ele. O principal suspeito do crime é o cabo da polícia militar, Tiago Moraes Lopes, de 37 anos. Alguns dias após o assassinato, ele foi levado para a delegacia seccional de Franca, em uma viatura da PM e também com escolta. Foi ouvido por duas horas e liberado. O conteúdo do depoimento não foi divulgado até hoje, nem o que motivou o homicídio. A gente não sabe, não sabe o que teria motivado isso. A gente fica pensando um monte de coisas, né? E a gente fica perdido, sem saber mesmo de fato o que aconteceu. A família de Matheus reclama da demora de mais de um ano para o caso ser levado à justiça. Mas a Polícia Civil de Franca disse que já encerrou as investigações. E que o policial militar foi indiciado por homicídio qualificado. O inquérito, encaminhado para o Ministério Público. Inclusive, foi pedida a prisão preventiva do suspeito, que foi negada. Agora depende dos promotores dar o andamento no processo. Tiago é policial militar há 15 anos. Entrou na corporação em 2006. Ele move várias ações na justiça contra a PM, onde cobra direitos trabalhistas. Há alguns meses, foi promovido a sargento, já que havia concluído o curso pouco antes do crime. Atualmente, trabalha em São Paulo, capital. É um crime que ele cometeu, que ele deveria estar pagando já, pelo que fez. E está assim, como se nada tivesse acontecido. E a gente que fica sofrendo, que perdeu, né? Como é que um homem preparado para defender a sociedade atira nas costas de um menino? Como que a gente vai confiar numa pessoa dessa que é preparada para defender nós? A gente fica muito revoltado. Tentamos falar com o Tiago por telefone. Deixe seu recado, você só será tarifado após o sinal. Angustiada, a família de Mateus espera por respostas. Justiça. Justiça. Que ele pague pelo que ele fez. Esperamos justiça, uma definição da justiça. Sei de que forma que dê uma definição para nós, para que nós, pelo menos, tira isso. Que a gente fica com essa coisa na cabeça de que a gente não pode fazer nada contra essas pessoas. Se eu estou aqui me perguntando o que aconteceu, por que esse policial atirou nesse rapaz aí pelas costas, eu fico imaginando a dor dessa família, né? Todos os dias fazendo essa mesma pergunta. E o policial continua trabalhando e tudo segue normalmente. E aí eu lembrei agora de um episódio que aconteceu em Pitangueiras. A gente mostrou há pouco tempo um rapaz que estava lá numa fogueira e os policiais chegaram batendo com um pedaço de madeira. E esses policiais foram punidos. Foram advertidos, né? Foram presos. Para a gente deixar bem claro que o que aconteceu, eles foram presos. E aí a mãe desse rapaz que foi agredido falou o seguinte. Olha, mesmo se ele estivesse fazendo lá qualquer coisa errada, os policiais não tinham que chegar já batendo com um pedaço de madeira ainda por cima e em cima desse rapaz aí, né? Do filho dela. Eles teriam que ter algemado o rapaz, levado para a cadeia, dado lá voz de prisão e ponto final. Era o que tinha que acontecer. E foi esse caso aí também, mostra bem isso. Mesmo se ele estivesse fazendo alguma coisa errada, não é assim que o policial militar ia resolver essa história. E aí nós entramos em contato com o Ministério Público, mas ainda não tivemos resposta. E aí, Ministério Público, promotores, hein? Não vão responder nada sobre isso? Tiago não faz parte mais do 15º Batalhão. Ele se formou para sargento em São Paulo e está trabalhando na 1ª Companhia do 22º Batalhão, que fica na capital. Então, a Polícia Militar resolveu fazer isso aí para resolver o problema. É assim? Tira ele ali, né? Da cidade onde tudo aconteceu, mandou para São Paulo e fim de papo. É assim que funciona? Nós também procuramos a Secretaria de Segurança Pública do Estado, mas não tivemos retorno. E vamos continuar em cima desse caso, porque tem algo errado, né? A gente, vendo essa reportagem aí, vendo as imagens, é uma conclusão que qualquer um, vendo tudo isso aí, já percebe que tem algo errado nessa história.